E aí, já tem alguma ideia do que significa astrante? Alguma coisa com astro. Deu um branco agora. Alguma coisa relativa a astros, não sei. Astriente, estridente, é tudo a mesma coisa, minha filha. Um astronauta inteligente aí. Quem explica pra gente é o nosso especialista em termos jurídicos, o professor Toguini. Astriente não é astro inteligente. A palavra vem do latim e significa apertar, pressionar. Astriente é a multa diária imposta por condenação judicial para que a parte perdedora faça ou deixe de fazer algo. A multa tem o objetivo de constranger a parte vencida para que ela cumpra a decisão judicial. Quanto mais tempo o devedor demorar a saudar o débito, mais ele vai pagar.